Eu tô aqui com o Nicando Campos, um parceiro das antigas. E quem é o Nicando Campos? O Nicando Campos é um cara que eu vejo muito em questão de oratória, em questão dessas empreendedorias, desses assuntos diversos. Como é que você me chamou? Nicando Campos. Não, é o que você colocou lá no Face. Ah, é o cara das ideias. Caralho, que legal. É o cara que é aquele que tem as ideias na cabeça, tu chega pra ele com um problema e te dá uma solução e tu se direciona pra isso. Mas por que eu chamei ele aqui hoje? Porque fazia um tempo que eu não tô gravando no Blog do Fontes, sabia? E essa nossa combinação já vem de... Acho que faz uns 42 anos que a gente tá combinando gravados, mas hoje deu, hoje nós estamos aqui. Graças a Deus. E o que acontece? O Nicando convidei ele há 42 anos atrás pra ser colaborador do site do Blog do Fontes. A ideia do espaço do blog basicamente é chamar essa galera empreendedora, essa galera jovem de Porto Velho, de região, que possa acrescentar algo na vida de outra pessoa. Então sempre você vai ver aqui no canal, no YouTube também, do TV, TV Fontes, TV do Fontes, no site do Blog do Fontes, no Facebook. Mas, além dessa novidade toda, chamei o Nicando aqui porque tem um curso que pode ajudar muitas pessoas a resolver um problema tão grande que até eu tenho, que é de falar em público. É, primeiro eu quero te agradecer, Fernando. Fernando, vou olhar pra cá. Você... Esquece. Que eu vou só agradecer aqui, já falando. Cara, obrigado. Obrigado demais pela oportunidade, por estar aqui, por ter me convidado, tá? O meu trabalho, deixa eu só explicar, pessoal, no meu trabalho, no site, site não, no blog do Fontes... É site, é site. É site, né? É site. Eu vou gravar vídeos, vídeos curtos. Então, assim, a minha coluna vai ser em vídeo. Eu não vou escrever, eu vou falar. A respeito de assuntos como produtividade, meta, empreendedorismo, de repente, se as pessoas quiserem fazer perguntas no site, eu posso responder esse tipo de pergunta. sobre comunicação também, de oratória, falar em público e tudo mais, que é o mote do nosso vídeo de hoje, é o curso, mas é bom que as pessoas saibam... Saber quem é a Nicandro, né? O que é que eu vim fazer aqui, né? Afinal de contas. Adoro isso aqui, sabe, cara? Antes de qualquer coisa, eu já vou deixar o convite pra gravar um bate-papo comigo, pro canal também. Beleza. Pra gente saber um pouco mais do Nicandro, saber de onde ele veio, pra onde ele vai, pra onde ele quer ir. Beleza? Cara, saber pra onde vai é importantíssimo. Eu já vou dar uma aula aqui de novo, não? Porque assim, as pessoas falam, pô, Nicandro, eu fico perdido, como é que faz pra ser mais produtivo e tal? Já vou eu querer dar aula, né? Mas é assim, tem gente que quer ser mais produtivo, mas não sabe aonde quer chegar. Isso é muito importante, cara. Sabe você saber primeiro aonde você quer chegar, porque daí se você sabe aonde você quer chegar, você começa a ver se as coisas que você tá fazendo estão te ajudando a chegar mais perto daquele objetivo ou estão te levando mais longe praquilo. Porque por incrível que pareça, às vezes as pessoas têm uma ideia, querem chegar em tal lugar, mas ficam fazendo um monte de coisa que vai atrapalhando aquele objetivo. Às vezes só por falta de parar e pensar, cara, o que eu tô fazendo da minha vida, bicho? Será que isso tá me ajudando a chegar onde eu quero? E é isso, mas não é disso que a gente vai falar ainda não. Ah, rapidinho, aproveitando o gancho. Tipo assim, aquelas pessoas que querem fazer o micro exemplo. Aí eu quero fazer um bolo de cenoura com cobertura de chocolate. Esse é o objetivo dela. Mas o que acontece? Pra ela fazer esse bolo de cenoura, ela precisa comprar os ingredientes. Pra ela comprar os ingredientes, tirando todo o processo, ela tem que sair pra comprar no mercado. Ela quer fazer o bolo, mas não quer nem levantar do sofá. Não quer levantar. Às vezes não sabe nem o que vai no bolo. Então, cara, que exemplo bom, né, cara? Porque assim, ah, mas eu não sei como é que faz bolo. Tudo bem, então vamos procurar aprender, né? Pega uma receita. Vai na internet, procura como fazer bolo de cenoura. Tem vários aplicativos. Aí o cara vai ver quais são os ingredientes, que é um copo de óleo, tantas cenouras, tanto não sei o que de chocolate, como é que faz a calda, como é que faz isso, como é que faz aquilo. Aí ele vai procurar na gaveta lá. Ah, não tem cenoura. Tem que comprar cenoura. Aí o cara vai ver. Quer dizer, tem toda uma preparação. E as pessoas, principalmente essa juventude que tá aí agora, eles não estão acostumados a passar por isso tudo, né? Eles querem o quê? Ah, eu quero comer um bolo de cenoura. Na mesma hora, vem o pai, a mãe, entrega um bolo de cenoura pronto e o cara não sabe que tem todo esse processo. E a gente tá mal acostumando as nossas crianças, mas eu também não tô aqui pra dar bronca nos outros. Bora, bora. Agora, vamos ao curso. Como é que é esse curso aí? Qual o nome dele? Fernando, o curso é o seguinte, o curso chama Roteiro Express, que eu não vou chegar a patentear não, mas é uma coisa que eu inventei, que eu busquei assim, do tanto que eu já estudei, que eu tenho estudado, eu montei o meu método, chamado Roteiro Express, que é mais ou menos assim, sabe quando você tinha, na terceira série, preenche as lacunas, né? Tem aquele ditado, preenche as lacunas, você quer? Melhor pergunta. É mais ou menos assim, cara. É mais ou menos assim o Roteiro Express. Eu vou mostrando pras pessoas como montar uma apresentação. Legal. Sabe? E essa apresentação, esse roteiro, ele serve pra tudo, serve pra você ter uma conversa com o teu filho, serve pra você mandar um e-mail comercial, serve pra você fazer uma apresentação no seu trabalho, ou apresentação de escola, serve pra você fazer uma venda. Por quê? Porque o básico dele são as perguntas que são feitas. Legal. As perguntas tipo assim, qual que é o meu objetivo com essa apresentação, com essa venda, com essa apresentação, com essa conversa? Qual que é o objetivo de quem tá me escutando? Porque às vezes as pessoas querem falar e querem, tipo assim, descarregar tudo que, tudo que quer falar, mas... Fala tudo atropelado, não tem uma ordem. Isso, e não para pra pensar se a pessoa tá afim de ouvir aquilo, ou qual que é o interesse daquela pessoa no assunto, É uma discussão entre marido e mulher, precisa ter uma lógica. Cara, você não sabe o quanto ajuda, né, você saber qual que é. Criação de filho também, né, porque a gente vê tanta coisa. Então, esse roteiro, esse jeito de montar, essas perguntas que são respondidas, ao criar uma apresentação, uma conversa, qualquer coisa que você vai vender, que seja, facilita muito a vida. Legal. Sabe? E, cara, eu fico muito orgulhoso de ver como as pessoas entram no sábado de manhã, e como elas fazem a apresentação ao final, no domingo, ao meio-dia, sabe? Cara, é muito legal ver essa transformação. Quer te perguntar, a questão dos públicos que você tem, você já deu uma vasta explanação. Eu tenho esse pequeno defeito, assim, quando eu tô na frente, eu costumo ouvir mais, tá? Mas aqui, como eu sou entrevistado, eu tô falando feito um doido, já falei um monte de coisa. Mas, normalmente, eu escuto mais. Por incrível que pareça, aí eu falando. Fala assim, falar em público, né? É muito importante, assim, a gente aprender a falar. Muda a vida de uma pessoa, ela adquirir a capacidade de se levantar e falar na frente das pessoas, sabe? Autoestima vai lá em cima, você começa a se destacar, tudo melhora na vida da pessoa. Pode fazer uma diferença muito grande, sabe? É um atalho para a vida das pessoas que querem fazer alguma coisa. Não tô falando que quem não sabe falar não consiga ter sucesso. Mas tem mais dificuldade, né? É, porque, assim, tudo bem, você é muito bom em fazer determinada coisa, só que ninguém sabe. Sabe aquela história da galinha que bota o ovo, o negócio é assim, a galinha do pato, né? Por que que compra mais o ovo da galinha? Porque a galinha cacareja e conta pra todo mundo que botou o ovo, né? O negócio fica quieto. O pato fica quieto, ninguém sabe. É mais ou menos isso, então, quando você desenvolve a habilidade de falar em público, você dá um salto quântico na sua vida, seja lá em qual área que você deseja. eu vou te falar um negócio que a gente que tinha falado aqui na hora que a gente estava arrumando. Por que que eu comecei a falar isso mesmo? Porque eu já não lembro. Não, eu estava falando do público. Ó, a gente falou já. Vamos lá, vamos lá. Eu falei pra ele o nome do curso. Roteiro Express. Público? Quem tem dificuldade, quem tem uma apresentação marcada pra semana que vem, não sabe nem por onde começar. Faculdade, né? Faculdade, que seja. Apresentação de trabalho. Vendedor, porque não é um curso de venda, mas ajuda bastante o vendedor saber... Apresentar o produto. Saber apresentar, saber como chegar. Cara, assim, eu acabei de gravar uma entrevista com o Cordeiro, eu dei o seguinte exemplo pra ele e me veio a cabeça, não tem jeito, vou ter que repetir. Mas é bom que eu repita porque você vê como é que é verdade que eu penso isso mesmo. Tem vendedor que até não tem vergonha de chegar e falar com o público, com o cliente, o comprador. Só que o cara chega sem saber o que vai falar e fala assim, pô, a Cris tá brava, né? Lava jato, tá fudendo todo mundo. Pode falar fudendo? Não, não. Dá pia aí, né? Tá lascando todo mundo e ninguém tá comprando nada, né? A Cris tá brava, como é que nós vamos fazer? Quer comprar meu produto? Lógico que não, né, cara? Porra, o cara é vendedor, cara, e vai, chega desgraçando tudo e aí fala, quer comprar meu produto. Tipo assim, fala mal dos outros pra poder puxar assunto. É o contrário, cara. O empresário, ele não quer comprar meu produto. Ele quer ter lucro. Então, o que eu tenho que entregar pra ele? Uma forma dele ter mais lucro, né? Então, eu não vou falar de lavar jato de quanto que o Brasil tá lascado. Pô, pelo contrário, olha, eu tenho aqui uma coisa que vai te ajudar a vender e aumentar teu lucro. Tem que entregar uma solução. Isso é básico, cara. Entendeu? Então, não é que meu curso é mágico, mas ele fala, eu falo algumas coisas básicas, tanto que às vezes o cara não se toca, sabe? Legal. E a data dele? Eu não sei que dia que é hoje que o pessoal tá assistindo. Mas vai essa semana, né? Essa semana. É sexta e sábado. Você nem que dia é hoje? Pois, eu também não sei, cara. Mas é sexta e sábado agora. Próxima sexta e sábado, dia 6 e 7 de maio. Pra facilitar, vai ter um link aqui embaixo, seja no YouTube, seja no Facebook, onde você estiver vendo esse vídeo, vai ter um link aqui embaixo que a pessoa pode clicar. Clica nesse link e vai pra página de vendas do curso, né? Do curso. Lá explica direitinho como é que é o curso e tal. E aí a pessoa faz a compra por ali mesmo. Se tem gente que não gosta, né? De comprar pela internet ou não tem cartão de crédito ou sei lá, por um motivo ou outro. Se quiser me ligar também, a gente faz inscrição por telefone. Tem informação lá também, né? Não, aí vamos falar aqui, né? 92702020. Pode me ligar, mandar o WhatsApp e tal que a gente... Já tá coisado aqui? Tá coisado aqui. Olha que beleza. 92702020, me manda o WhatsApp, me liga, a gente faz qualquer coisa aí. Fechou. Meu amigo, obrigado. Obrigado, te espero lá e, cara, e vamos aqui agora no blog do Fontes pra fazer bagunça. Vai aparecer muito essa carinha bonita aqui, tá bom, pessoal? Valeu. Obrigado. tá bom. E aí, Amém.